E aí nerds, nevros e tatuados, vocês estão bem? Eu tô bem também. Tô de volta a trazer conteúdo aqui, a fazer vídeo semanal ou mensal. Não sei como vai ficar essa produção de vídeos aqui. Você sabia que você pode nos ajudar doando qualquer valor pelo nosso Pix? Olha, Pix é o nosso e-mail, é contato.com.br Ou então você pode se tornar um assinante e doar qualquer valor. Ou a partir de R$1,00 você pode se tornar assinante. Tem alguns brindes também, quem é assinante a gente vai fazer sorteio. A gente vai comprar coisas pra dar pra vocês também. Vocês vão participar de conteúdo exclusivo, vão participar de podcast, vão participar de um monte de coisa. É picpay.me barra nerd tatuado. Você pode doar qualquer valor, tá tudo aí na descrição pra você nos ajudar a trazer mais conteúdo e fazer com que o nerd um dia cresça mais e mais, tá? Hoje no vídeo dessa semana, e no vídeo de hoje, e nesse vídeo, vamos falar sobre a polêmica do tal Elfo Negro. Isso mesmo. A galera saiu primeiras imagens sobre Senhor dos Anéis e saiu uma imagem do Elfo Negro. E os nerdolas de plantão metido a besta começaram a reclamar. Não existe Elfo Negro. Não existe Elfo Negro. É... O Tolkien nunca escreveu sobre um Elfo Negro. Lá no Tolkien não tem isso. Estão inventando demais, querem clacar. Gente, na época que Tolkien escreveu, era uma outra época. Vamos lá. Se não tá descrito... Primeiro, quem leu totalmente o Tolkien, eu não li todos, mas ele não descreve a cor. Ele não diz que tem um Elfo de cor branca, de pele clara. Ele não faz. Ele não faz. Se tiver, você descreve aqui. E vamos começar pelo contexto histórico da época. Né? Quando o Tolkien escreveu aquele livro, vivíamos em outro momento. Momento de racismo, de preconceito. Um monte de coisa. Se ele colocasse essa parte, ele ia ser... O livro não ia ser vendido. Né? Porque a prioridade é da pessoa branca. Né? Porque só tinha o poder branco. A galera racista. Que acha que só existe o branco. E sabe que existe branco, preto, negro, amarelo, japonês, asiático. Todas as cores. Pardo, indígena. Então, a partir do momento que você expande também o universo, você vai encontrar em outras regiões, outras pessoas no mapa. Não é porque a gente viu o filme do Senhor dos Anéis, que só viu o ator Leonardo Bloom, branco, lindo, loiro, como Legolas. Que só existe aquele Elfo. A gente viu aquele grupo de Elfos, mas existem várias outras regiões de Elfo. Pelas fotos que nós estamos vendo, é anteriormente aquele início do Senhor dos Anéis que a gente viu no filme. A gente vai ver personagens novos, com a idade mais nova. Entendeu? E aí vai contar a história de muita coisa. Vai ter Elfo negro, vai ter Elfo japonês, pode ter Elfo asiático. Eles podem ir para outro extremo do mapa e ter um Elfo de qualquer cor. Não importa. O que importa é que vocês estão sendo racistas. É isso que importa. Vocês têm que parar de ser racistas. Gente, nós vivemos em outra época. Aceitação é maior do que o seu meu prazer, sua vontade, nerdola. Estão falando, Elfo negro não existe. Gente, nem Elfo existe. Começando por aí, a piada mais clichê do mundo. A gente tem que parar com esse preconceito, com esse racismo. Pode ter Elfo negro, pode ter Elfo gay, homossexual. Pode ter Elfo trans, travesti, pode ter Elfo GLBTQ+. Gente, vocês têm que parar com esse comentáriozinho. Saiu a Arkane, a personagem principal é lésbica, homossexual. E a galera reclamou. O LOL está lacrando, blá blá blá, porque botou uma personagem gay. Não! Hoje o mundo é colorido. O Brasil, o mundo é colorido. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Não é porque você não é, que você não pode aceitar o colega, o vizinho, o primo, o irmão. Você tem que respeitar a orientação de cada pessoa. Gente, existem pessoas brancas e negras que vocês têm que respeitar. Você está sendo racista, preconceituoso, por não aceitar. A série vai ser do caralho, vai ser linda, eu vou assistir. E se tiver boneca, eu vou comprar, eu vou mandar dinheiro, eu vou fazer tudo. Mas vocês têm que parar com essa lacração, com essa nerd. Galera nerd, deixa de ser besta. Deixa de reclamar de tudo. Assista. Veja. Não é porque no livro não tinha. É outro momento. O que não tinha no livro, não tinha no livro. Eles vão fazer uma adaptação. Estão adaptando. Isso aconteceu com a Marvel. Isso aconteceu com a Disney. Isso aconteceu com o The Star Wars Face. Gente, porra, você assiste Star Wars. Você assiste. Você é fã de X-Men. Qual é o maior explicação de aceitamento do que X-Men? Puta que pariu, velho. Vocês são um beijo. Vocês não têm cabeça. Porque X-Men fala sobre isso. Sobre preconceito, sobre racismo. O Magneto é um judeu que sobreviveu ao holocausto. Tem X-Men de outras cores, de outros credos, de outras religiões. Então, tudo isso sendo colocado. E você assiste. Você respeita. Gente, para de pensar na sua bolinha. No seu mundo. Tá certo. Eu acho assim que o Brasil, primeiramente, a partir do momento que teve essa eleição, se abriu, permitiu-se falar besteira, asneira. A galera tem que parar com pensar que a liberdade de expressão é onde você pode ofender todo mundo. Não. Liberdade de expressão é quando você não machuca e nem ofende outra pessoa. Eu tenho a minha liberdade. Eu estou aqui fazendo um vídeo e eu não estou ofendendo ninguém. Estou produzindo conteúdo. Não estou discriminando. Não estou sendo racista. Não estou sendo preconceituoso. Mas a partir do momento que você... Pega o seu Twitter. Pega o seu Face. E pega o seu Instagram. E reclama. E é preconceituoso. Você está machucando uma pessoa. Você tem que respeitar. Eu acredito que vai ser lindo. Eu amei todas as imagens como eu postei no nosso Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, ó. Tá subindo aqui o nosso Instagram. É arroba nerd tatuado. Tá aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com todo mundo. E que a força esteja com você. E outra coisa, gente. Não se esquece de apoiar a gente lá no PicPay. É picpay.me. Nerdtatuado. Ou o Pix. Contato. Arroba nerdtatuado.com.br Valeu, galera, nerd. Que a força esteja com vocês. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho